No vídeo de hoje, fizemos uma lista dos oito jogadores mais rápidos do mundo. E tem nome brasileiro em uma posição muito boa, viu? Então se você ficou curioso pra saber quem é que tá nessa lista e o quanto cada um corre, fica por aí e vamos nessa! Camisa 10, joga bonito esse meu jogo! O oitavo nome da lista é o Mohamed Salah, atacante camisa 11 do Liverpool de 27 anos de idade. O craque que chegou a ser o terceiro melhor do mundo na temporada de 2017. Alcança dentro de campo uma média de 35 km por hora. Bizarro, não é mesmo? O craque do Liverpool, além de jogar muita bola, corre demais! O sétimo jogador dessa lista é o Sané do Manchester City. Ele tem 23 anos de idade, é atacante do time inglês e também da seleção alemã. Ele é um dos jogadores que é mais escolhido no videogame por sua velocidade. Sané consegue chegar em uma incrível marca de 35,4 km por hora dentro de campo. O próximo jogador da lista é o Aubameyang. Hoje, o também atacante do Arsenal tem 30 anos de idade, 80 quilos e uma média de 35,5 km por hora. Nada mal, hein? E antes de irmos para o quinto nome, lembre-se de nos seguir também no Instagram, porque lá a gente posta várias novidades do canal e do mundo da bola. O quinto nome dessa lista é o Yaki Williams. Pelo menos eu acho que é assim que pronuncia esse nome. O Williams é jogador do Atlético de Bilbao, tem 25 anos de idade e uma média de 35,7 km por hora dentro de campo. O quarto nome da lista é o Mbappé. E com isso também saímos da marca de 35 km por hora que tanto falamos nessa lista. Mbappé é um cara que nem precisa ser apresentado, não é mesmo? Campeão do mundo, camisa 7 do PSG e com apenas 20 anos de idade, tem uma incrível marca de 36 km por hora dentro de campo. É, o cara é embaçado. E agora entramos para o pódio dessa lista. Os últimos três nomes. E na terceira posição temos Luiz Advíncola. Ele é jogador do Raio Valecano, tem 29 anos de idade e é defensor do time espanhol. Ele tem uma média um pouquinho maior do que a de Mbappé, 36,1 km por hora em campo. O segundo nome dessa lista é um cara bem conhecido também e que mandava nessa posição por muito tempo. E estamos falando de Bale, sempre conhecido por sua velocidade. O craque do Real Madrid, camisa 11, tem 30 anos de idade e chega uma incrível marca de 36,9 km por hora dentro de campo. Realmente, o craque mereceu ficar por tanto tempo mandando nessa posição. E agora chegamos na primeira posição. Ele é atacante, joga pelo Flamengo, usa camisa 27 e tem 28 anos de idade. Já sabe de quem a gente está falando? De Bruno Henrique. Bruno está vivendo uma ótima fase pelo clube carioca e vem se destacando muito dentro do time. Sua média dentro de campo é algo inacreditável e ultrapassou Bale com uma vantagem muito boa. A média de Bruno Henrique dentro de campo é de 38 km por hora. Muito bom, não é mesmo? Mas, e aí? Curtiu saber quais os nomes estavam nessa lista? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like, porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E aí? E aí?